Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não vai morrer os cachorros, hein. Agora é hora do Makatita. Eu quero o BL. Cadê o BL? Pô, até agora. O Makatita vai destruir agora. Sente só. Se prepara pro Makatita agora. Alguém pega o morcego. Eu não posso dar o Convoke no morcego. Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud O outro não dá pra entender. Não dá pra entender. Não dá pra entender. O Makatita não dá. Viu a Kenia aí, vai. Pelo amor de Deus, mano. O outro tá perdendo o bicho dos 51, Makatita. E o Shoriel, ele raidou místico, não raidou. Nem Twin que é. Oh, que vergonha. Não, e reclamou do cara Pace. Ih, lá, mas o cara Pace. Aí, ó, porque o cara Pace não morreu. Isso não dá dano. Vai lá. Vai, mano. Makatita, pelo amor de Deus, velho. Dá dano nos bichos. Você é level 60. Ó, eu vou pegar mais bicho. O Flamestrike é bom porque não tem Cap Jawa, então vai. É verdade. Me dá buff, eu tava sem intelect, pode crer. Enquanto o Makatita tá lá falando e o Xerar estão pegando... Nossa, sorte. Vamos pegar um DPS depois, vamos pegar um DPS depois. Acho que melhor pegar um DPS depois. Vamos pegar um DPS depois. Alguém que leve a sério o dungeon. Makatita não tá levando sério, tá achando que isso aqui é Varja. A gente tá tentando lupar rápido aqui. Mas não dá. Ó, ó, só enervado. Pronto, casta aí. Vou matar o boss, hein? Eu vou dar convoque nele. Caralho, é muito dano. Nossa, o Xauri eu dei todo. Olha, vira Arcane, vai. Vai lá. Vira Arcane, vai. Sai daí, X-Fire. Olha que gosto horrível. Nossa, que vergonha. Nossa, que vergonha, mano. Dá vergonha às vezes. Ah lá, perfeito. Agora vai, ó. Mais um. Agora é só... Ih, muito dano. Já vai morrer. Já vai morrer. Já vai morrer. Já vai morrer. Ih, agora é o outro que tá batendo mais que o Makadita. É o Healer. Ah não, aí não dá. Aí acabou. Ah não, não. Passou do Healer. Tá bom, tá bom. Cortec passou do Healer. Ah, deu combustão. Agora acabou. Vai, hein. Essa sala nem é boa pra durar balas. Isso aqui dizem que é a sala de Mage Fire. Né? Porque é bom que é todo mundo espalhado. E é bom pro Flay Strike lá. Ele tira os pings do Flay. Ai, velho do céu. Até uma abelhinha tá contra você, mano. Não acredito. É, então. Clássico, Makadita. Compros... Vai, hein. Um. Eu vou ter que perder o outro. Não tem problema. Dois. É muito damage. Como é que alguém selecionou outro Covenant? Eu não entendo. Como é que o Malfurion joga esse jogo sem esse Covenant? Olha isso aqui. Eu não entendo. 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 Eu 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 entendo. Tchau, tchau.